O homem é preso após botão do assédio se acionado em ônibus de Bahia. Guarda Municipal abordaram o ônibus e prenderam o suspeito do crime. Um homem de 64 anos foi preso ontem suspeito de importunação sexual em Belo Horizonte após uma mulher decidir acionar o botão do assédio do ônibus da linha 61 do MOVE que fazia o trajeto vendo Nova Centro. De acordo com a Guarda Municipal, vítima de 30 anos, relatou que o homem estava passando a mão das coxas dela e só parou quando o era pediu ajuda. O botão foi acionado e os agentes abordaram o ônibus prendendo o suspeito. A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia da Mulher da Polícia Civil. A Polícia Civil informou que ouviu o suspeito e que ele foi atuado em flagrante pelo crime de importunação sexual e permanece preso à disposição da Justiça. A Guarda Municipal ainda informou que, com esta ocorrência, o botão do assédio contabilizou um total de 22 acionamentos durante o ano. O dispositivo foi lançado em 2018 pela Prefeitura de Belo Horizonte em todos os ônibus da capital. Ele é acionado pelo motorista do veículo após uma denúncia. Na sequência, a empresa consulta o GPS para saber a localização e jata do ônibus, acionando a COPBH, Centro Integrado de Operações de Belo Horizonte, que encaminha uma abertura da Guarda Municipal da Polícia Militar mais próxima. A operação, segundo a Prefeitura, dura em média 10 minutos. Desde a implementação, a Prefeitura registrou 81 denúncias de importunação sexual dentro do ônibus em Belo Horizonte.